Sem motivo vou vivendo por aí, por viver Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Zezé de Camargo e Luciano Filha, querido Volto para a casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam em meus problemas Resolveram Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças me chegam sempre noites tão vazias Me mexem tanto com a cabeça De quando o sono vem do dia já nascer A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor É o amor É o amor que nos trouxe aqui hoje É, obrigado Que maravilha É, eu não vou negar nunca Que bom, querido Quando eu vou negar esse amor Não negue, não negue Isso é muito bom Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Sim Maravilha Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor